7 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Vale a pena investir em touros melhoradores? Investir em touros melhoradores contribui muito para a melhoria da produtividade e até da renda das propriedades rurais que trabalham com gado de corte ou com gado de leite. Fazer um touro melhorador é um dos desafios que você enfrenta, produtor rural, no seu dia a dia aí na fazenda. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que um melhorista, um pesquisador da Embrapa Gado de Corte, do GenePlus, que é o Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, Antônio do Nascimento Rosa Ferreira, conhecido no meio pecuário como Tote, que gentilmente está aqui conosco para falar desse assunto muito importante. Bom dia, Tote. Bom dia, Zaidan. Mais uma vez, um prazer te receber. Maravilha. Estou muito feliz com essa oportunidade e sempre a gente consegue, por intermédio do canal do Boa, multiplicar a informação. Então, eu acho que é uma parceria muito boa. Que bom. Tote, você tem informações importantes. Antes de nós entrarmos nesse assunto, como escolher um bom reprodutor, fala um pouquinho sobre a sua visão do melhoramento genético, da produção. Nós temos a interação da genética com o meio ambiente. Esse conjunto de fatores interfere positivamente ou negativamente na escolha de um bom reprodutor. Zaidan, é uma coisa muito simples, mas para o dia a dia do produtor, muito importante de se entender. Ele conhece isso, mas nunca é demais a gente repetir. O resultado final do sistema produtivo, peso, ganho de peso, carcaça, qualidade, tudo, que a gente chama de fenótipo, depende de dois insumos que eu tenho para trabalhar. O animal, que a gente chama de genótipo, metade vem do pai e metade da mãe. E o meio ambiente, que inclui as boas práticas de criação. Então, Zaidan, se eu trabalho bem a condição ambiental, o que inclui o meio ambiente? Tudo aquilo que eu posso proporcionar ao animal no sentido das boas práticas. Alimentação, saúde, manejo reprodutivo, sanitário, a gestão do negócio. Tudo isso melhorando, o animal vai responder, eu vou ganhar mais lucro no final. Acontece, Zaidan, que existem alguns fatores de ambiente que o homem não pode controlar. Quais são eles? Temperatura, radiação solar, umidade excessiva e etc. Parasitas. Então, tem muitas coisas, Zaidan, que eu não posso controlar diretamente. E por isso, a soma animal-ambiente não é simplesmente uma soma. Existe o que a gente chama de uma interação entre os dois, o animal e o meio. Não é ciência exata. Não é ciência exata. Então, o que o produtor rural deve fazer, o técnico deve fazer, o que é? Pelo menos conhecer bem os recursos genéticos que ele tem à disposição para trabalhar, escolher adequadamente aqueles que se inserem melhor no sistema de produção que ele tem. Esses recursos genéticos é o touro que ele tem na fazenda? As raças, os sistemas de cruzamento, os touros e tudo mais. Ou seja, ele fazendo uma escolha adequada, ele já vai partir com o pé direito. Daí por diante, o mercado é que vai dizer se ele intensifica ou não, se ele faz um cruzamento ou não e etc. Enfim, naquela equação básica, Zaidan, a primeira tarefa é cuidar bem das boas práticas. Alimentação, saúde, manejo e etc. Gestão do negócio. Segunda tarefa, escolher adequadamente o animal, a raça, o biotipo com o qual você vai trabalhar. Dependendo das condições, o sistema de criação e etc., a escolha da melhor raça adaptada é a alternativa mais fácil. E o exemplo prático é o Nelore aqui para gado de corte no Brasil Central. É difícil achar uma outra melhor, não é não? É. Entendeu? Agora, qual é a tarefa? Daí por diante, melhorar cada vez mais o sistema de criação, escolher touros geneticamente superiores ano a ano. E aí vem a segunda questão que você me colocou, né? E daí por diante vai embora. Agora, se o mercado está pagando mais, Zaidan, você pode agregar várias outras alternativas. O cruzamento entre raças, por exemplo, já é uma delas que se insere aí. E aí para decidir o cruzamento, vai ser monta natural ou inseminação? Touro europeu não trabalha bem monta natural. Então você tem que ver. Bom, então eu posso usar touro composto ou raça taurina adaptada. Agora, partir para a inseminação, maravilha. Então hoje nós temos raças, por exemplo, uma das que mais se combina bem com o Nelore, que é o Angus. Você tem uma raça muito bem trabalhada geneticamente, você tem muitas oportunidades de escolher sêmen de touros de alta qualidade. Então daí por diante, Zaidan... Você tem Angus, o que mais? Olha, das mais utilizadas, você tem Angus e Rereford. O Angus é a menor das europeias. O Rereford já é um pouquinho maior, mas é também muito utilizado. E depois disso, Zaidan, o que a gente chama de raças continentais europeias, que são raças de grande porte. Então aí você tem as francesas, Limousin, Blondes, Charolais, né? Você tem... Todos podem ser boas opções... Boas opções, só que tem que conhecer muito bem as características de cada uma delas. Por exemplo, as de grande porte, elas são mais tardias, vão dar peso de abate muito mais elevado, mas elas são mais tardias. E outra coisa, não dá um acabamento tão bom de deposição de gordura como dá o Angus ou Rereford. Então tudo depende do mercado que você vai atender. Escolher adequadamente, né? O Angus combina bem por quê? Primeiro, porte semelhante, né? E depois a questão da qualidade de carne, né? O Angus, além de maciez, tem marmoreio. Então isso combina muito bem com a raça Nelore, né? E o detalhe importante, Zaidan, nessa hora que eu falo a raça melhor adaptada, ela se aplica também a cruzamento. Porque a raça mãe tem que ser muito bem escolhida. Aqui pra nós a raça mãe ideal é o Nelore. Se eu tô lá no sul, a raça mãe ideal vai ser o Angus. A raça pai já muda, né? Porque a raça mãe tem que ser de porte médio, é pequeno, baixo custo de mantença, muito boa fertilidade, habilidade materna. Aí sim, porque 80% do custo tá na cria. Então você tendo uma mãe bem adaptada, produtiva, fértil, boa mãe, aí você vai embora. E a raça pai vem pra complementar nela o que você quer de qualidade de um produto final. Eu volto daqui a pouquinho com o pesquisador do Gene Plus, Embrapa Gado de Corte, o Antônio do Nascimento Rosa Ferreira, ou Ferreira Rosa, que é o Tote, né? E eu já deixo uma pergunta pra nossa volta. Você uma vez disse, não basta ser touro, tem que ser reprodutor. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso daqui a pouco. Maravilha. Nós vamos sair pro intervalo comercial com imagens da Fazenda Pecuária BR, uma vitrine de tecnologia do Canal do Boi. Fica em Terenos, a 60 quilômetros de Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Daqui a pouco começa um dia de campo da Real H, empresa que atua no mercado de homeopatia veterinária. Vamos saber os detalhes desse dia de campo, que vai receber a visita de empresários, técnicos e produtores do Paraguai. Até já!